Eu vagava pela senda de horror, oprimindo pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje, canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou.